Vamos abrir a roda! Quero ver a rapaziada e curtir o som no salão! Alá, negão! O som nunca serve! Vamos abrir a roda! Emagrecer! Vamos abrir a roda! Emagrecer! Tá ficando apertadinha, por favor! Abre a rodinha, por favor! Abre a rodinha, por favor! Abre a rodinha! Vamos abrir a roda! Emagrecer! Vamos abrir a roda! Emagrecer! Tá ficando apertadinha, por favor! Abre a rodinha, por favor! Abra a rodinha, poupa a bola, abra a rodinha. Ô meu nevinho, eu tô ligado em você. Ô meu nevinho, eu tô ligado em você. Se você quiser me ver, só me encontrar. O desejo de te ver é que me faz lembrar. Ô meu nevinho, eu tô ligado em você. Ô meu nevinho, eu tô ligado em você. Se você quiser me ver, só me encontrar. Se você quiser me ver é que me faz lembrar. Vamos abrir a roda, emagrecer. Vamos abrir a roda, emagrecer. Tá ficando a pedadinha, por favor, abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor, abra a rodinha. Vamos abrir a roda, emagrecer. Vamos abrir a roda, emagrecer. Tá ficando a pedadinha, por favor, abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor, abra a rodinha. Essa dança apareceu. Abra a rodinha, por favor, abra a rodinha, por favor, abra a rodinha que eu não vi. Abra a rodinha, por favor, abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor, abra a rodinha. 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 Tchau.